Bem-vindos ao Albeg! Eu sou o Ed, esse é o Albeg Nerd e hoje vamos falar de WandaVision! Eu quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Depois do vídeo de primeiras impressões de WandaVision, onde eu abordei o primeiro e o segundo episódio, a minha intenção era voltar só quando a temporada acabasse para um review completo dela. Porém, já estou de volta, bora acompanhar essa série semanalmente para debatermos o que aconteceu e o que pode vir pela frente. Para começar, a série segue a sua trajetória de homenagens à história da TV. Depois de I Love Lucy no primeiro episódio e A Feiticeira no segundo, a homenageada da vez é The Brad Brunch. Uma série que conta a história de uma família grande, que tinha seis filhos, e que foi ao ar entre 1969 e 1974. Mas fez um pouco mais de sucesso justamente depois do seu cancelamento, quando passou a ser reprisada a partir de 1975. Ou seja, estamos indo na sequência das décadas, anos 50, 60 e 70. Se seguir essa lógica, o próximo episódio deve ter a estética das comédias dos anos 80. A escolha de The Brad Brunch também tem um motivo curioso e eu aproveito para avisar que, a partir de agora, teremos alguns spoilers. A família Brad, como eu falei, era bem grande. E aqui, Wanda e Visão começam a sua família. Pois, como vimos no final do episódio passado, ela está grávida. E uma gravidez muito mágica. Não só por ela engravidar de um androide, mas por ser muito rápida. Pois, em questão de horas, ela teve toda a sua gestação e deu à luz aos gêmeos Billy e Tommy. No vídeo anterior, eu mencionei que Wanda Visão poderia dar origem ao Icano e ao Celery. E olha eles aí. Nas HQs, Billy herda os poderes mágicos de sua mãe, enquanto Tommy herda a super velocidade do tio. E falando nele, a lembrança do falecido Pietro é um dos momentos mais tristes e sinistros desse episódio. Diante dos seus gêmeos, a Wanda, melancólica, lembra que ela também tinha um irmão gêmeo. E aí, Geraldine, sua vizinha, questiona se ele foi morto por um tronco. Essa pergunta faz Wanda se transformar por completo. Mais um excelente momento de interpretação de Elizabeth Olsen nessa série. E deixa aquela impressão, novamente, dela ser o verdadeiro mal a ser combatido. Que talvez, em sua loucura, tenha aprisionado todos ali na sua própria realidade. E no final, vemos Geraldine ser expelida de um tipo de campo de força, enquanto alguns agentes, que parecem ser do governo, se aproximam. Esses agentes, pelo que a série tem demonstrado, fazem parte da SWORD, já que o logo deles aparece perto de uma TV no final do primeiro episódio e no helicóptero de brinquedo no segundo episódio. Nas HQs, a SWORD é uma agência especial nos mortes da SHIELD, mas dedicada a monitorar a atividade alienígena. Vamos ver como vai ser a versão do MCU, pois, a princípio, alienígena não teria muito a ver com a história de Wanda. Geraldine deve ser agente da SWORD e se infiltrou no mundo de Wanda de algum jeito, já que os amigos do casal ali saem um pouco até daquele papel de sitcom e ficam um pouco suspeitos, tentando alertar o Visão que aquela mulher seria uma intrusa que veio de fora. E falando em SHIELD, tem uma propaganda no episódio do Sabonete Hydra, que fala, entre outras coisas, de fugir para um mundo só seu e para descobrir a sua deusa interior. Palavras bem sugestivas sobre o que está acontecendo com a Wanda, não é verdade? Porém, o que me remete a SHIELD é que na série dos agentes tem um episódio onde o Coulson fala que a Hydra usava sabonetes para controlar a população. E detalhe, nesse episódio, os agentes estavam numa prisão mental, vivendo em um mundo alternativo onde a Hydra dominava o mundo. Levando em conta que a Hydra está profundamente ligada à origem da Wanda no MCU e que não é a primeira referência a eles que se faz nessa série, será que eles podem estar por trás do que está acontecendo? Outro bom episódio, ainda com as suas raízes nas sitcoms e bem divertido, principalmente quando a Wanda começa a perder o controle dos seus poderes por causa da gravidez, mas com um bom andamento da trama e algumas revelações. Espero ansioso já pelo quarto episódio que vai ao ar amanhã. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, não se inscrevam nas redes sociais, albex72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês!